Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Voltei para mais um vídeo e o vídeo de hoje quero vos convidar a conhecermos um pouco da praia de Zalala, uma praia daqui da cidade de Kilimane é uma zona turística muito bonita e vamos para o vídeo Esta é a zona de banhos, podemos ver ali algumas pessoas que já estão na água outras já estão mesmo mergulhadas outras não é uma praia muito limpa, com águas azuis Essas são as ondas do mar Esta é a parte da costa, temos aí algumas casuarinas Essas todas as casuarinas foram plantadas com o objetivo que é para proteger a costa Então, esta é a parte de venda de alguns produtos alimentares Podemos ver ali alguns fogões, temos ali um congelador, podemos ver aí uma senhora para já preparar algumas carnes, ali no seu fogão, para assar, ali ela tem peixe, mais carne de frango Então, ela vende, os clientes já aparecem, compram Podemos ver lá no fundo algumas casas também Temos aqui alguns produtos que se vendem aqui na praia que se vendem aqui na praia como recordação, são alguns colares feitos de sementes, de várias árvores que aqui existem Este é o baneário Depois das pessoas mergulharem, saem Vêm para aqui, para tomar um banho, para tirar água salgada As casuarinas que são típicas daqui da nossa praia Algumas baracas Algumas frutas também típicas do local, a venda Hoje a praia não estava muito movimentada Porque há dias que fica mais movimentada Podemos ver ali algumas vedações de alguns terrenos Podemos ver também aqui a outra vedação feita de plantas São terrenos ainda vazios que ainda não tem nenhuma construção Mas já tem donos Todos os terrenos já foram parcelados Então esta é uma Uma parte daqui da praia Ou seja, é um local onde se tem usado para a realização de vários eventos como festas de aniversário casamentos, batizados e muito mais Podemos ver ali algumas cadeiras Um local mesmo da praia Essa área dos balneários Um local muito espaçoso Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje Se gostaram do vídeo Deem o like Não se esqueçam de inscrever no canal Até o próximo vídeo Tchau Tchau